Onde andei, o que vivi, me lembrarei dos pés que andavam no chão 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 Vamos! Como você tem aproveitado esses dias? Anda com a gente só, vamos lá Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Na vida se eu conseguisse Uma máquina que embaraça o tempo Você sabe ao meu alcance Não importa, eu te espero Se eu resisto em minha história Nas minhas horas, uma a uma Seguindo o seu lado Que cantaria todo dia Uma história diferente eu criaria Frases pra sempre Mandaria notas de clara esperança E ser sorriso Miraria poesia Galera, é isso aí Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero Na vida se eu conseguisse Uma máquina que embaraça o tempo Você estaria no meu alcance Não importa, eu te espero Eu criaria uma onde Com um certo nome Eu tocaria com leão na sua janela Te pagaria o café da Rio Tela que eu, que eu, que eu, que eu Que morro esse pico humano Se eu tivesse um filho Que limbo e por essa lua Te traria a lua Homem-maria No mesmo dia eu fui buscaria no espaço Se cada estrela me deveria Ao princípio da intenção Eu escolheria a terra que te daria Eu quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Eu disse Cada minuto aqui é uma chance De provar o que eu mais quero E ainda assim eu conseguisse Uma máquina que embaraça o tempo Você estaria no meu alcance Não importa, eu te espero Não importa, eu te espero Não importa, eu te espero Oh, o cara mata do coração aqui. Se ele ficar bem mais do que eu vou fazer Essa é uma canção sobre fé A gente quer convidar vocês a tentar andar sobre as águas Mas o mar é fulho de mar E o som da frente chame Se eu tentar camisar Me gritar Isso é o caminho Eu ouço uma voz De gostar de te chamar Eu ouço um monte Eu ouço um mar Eu ouço uma voz Me ponho a andar Like you say O som do monte O som do mar Me falta o chão Me falta o mar Sobre a dúvida Quem me deixa mais O que me faz Acreditar E ela me dizer E ela me dizer E ela me dizer Eu ouço um monte Eu ouço um monte Eu ouço um monte Leonardo Concei Eu ouço um monte Eu ouço um monte Eu ouço um monte Eu o som do mar E eu ouço um monte Eu ouço um monte Amém. 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 O seu brilhante do meu prazer Deus te desce só o amanhã Eu senti o que nunca senti Sentiria Eu sei Que o fato foi de mesmo o último adeus Onde há de estar no seu amor E assim viva Como quem Sobe que Eu morrei Bora com o amor Quem me diria Sobe que Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que o fato fosse mesmo o último adeus Eu sei 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 Mas Eu sei Eu sei Eu sei Olá.